Se eu tivesse que herdar d'ava, não tenho que dar aceito. Aceito mágoas e dores causada a teu respeito. Senta-te aqui ao Antoino, senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova feita de rei do cravo. Feita de raiz do cravo, feita de folha de rosa. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova. Sentem-se aqui minhas netas, as flores mais mimosas. Filhas dos mais finos crãos e das mais bonitas rosas. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova feita de rei do cravo. Feita de raiz do cravo, feita de folha de rosa. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova. O cantar parece bem, é uma coisa bonita. Não empobrece ninguém, assim como não é rica. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova feita de raiz do cravo. Feita de raiz do cravo, feita de raiz do cravo. Feita de raiz do cravo, feita de folha de rosa. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova. Senta-te aqui ao meu lado, nesta cadeirinha nova.